Acerta o relógio aí, meio dia e 52, a gente tá ao vivo e olha, quero te falar que domingo agora, agora hein, dia 5, tem a Unimed Run em Olímpia. E o Fernando, que tá organizando tudo, tá aqui comigo pra falar um pouquinho sobre esse super evento que vai balançar toda a nossa região, né Fernando? Tudo bom? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, queria agradecer a oportunidade, é a primeira vez que eu tô aqui no SBT, uma emissora que tá tendo a linguagem no pessoal fit, né? Isso aí. E até por isso, o próprio Lucas convidou a gente da Alcer, nós somos uma das principais empresas aqui da região que organiza eventos esportivos, tanto corrida de rua como triatlo. Então, o SBT tinha um anseio de fazer uma grande parceria com o próprio Hotbit, que é um dos principais parques aqui da nossa região, juntamente com a Unimed, que é o principal convênio, né, que tem tudo a ver com saúde. Só os melhores juntos, né Fernando? Aliás, queria parabenizar aqui as pessoas que estão fazendo o programa hoje, falando de nutrição, doutor, porque saúde é um tema muito importante pra gente discutir. Quanto mais pessoas saudáveis a gente tiver, menos problemas de saúde a gente vai ter, né doutor? Então, assim, nosso trabalho vem nessa crescente em promover saúde, qualidade de vida e a Unimed Run vai ser uma grande festa, porque é uma corrida inédita. Legal. Um local maravilhoso, onde todas as pessoas que se inscreverem vão participar, né, no domingo depois no Hotbit, ainda pandeando se congraçar. Olha que legal! E é um evento completo, né, com a premiação pra todas as categorias, o pessoal que já trabalha e participa com a gente nos eventos que a Alcer realiza, a premiação geral, a premiação por categoria. E ainda nós temos as inscrições ainda pra serem realizadas, poucas inscrições. Como é que a gente faz? Quem tá em casa e ainda não se inscreveu. É, o nosso site de inscrições é o www.alcer.esp.br. Um kit maravilhoso, completo, inclusive trouxe aqui, Mira, pra te entregar em primeira mão, de presente, uma camiseta. Uma camiseta maravilhosa, tá? Que gostosa, olha. Nível das principais corridas do Brasil, inclusive, qualidade melhor do que as corridas da Alcer de entrega. Boa! Que tem uma grande parceria aqui com a SBT, o pessoal da Agu, da região de José Bonifácio. Olha que legal! E é uma camiseta que você vai poder participar no dia usando ela, ou depois fazendo uma caminhada, uma corrida, na região. Uma camiseta que tem uma malha diferenciada que você tá vendo. É, uma delícia, nossa! E todo atleta depois vai ter na chegada, né, como prêmio de participação, uma medalha, independentemente se foi o primeiro ou o último. A caminhada de três e a corrida de seis quilômetros, com um grande apoio também da Prefeitura Local de Olímpia, que é grande parceira do SBT. Que horas tem que tá lá, Fernando? A largada é às oito horas da manhã e a entrega dos kits a partir das sete horas no domingo. E nós faremos a entrega dos kits para o pessoal de Olímpia, que merece essa atenção especial, para os clientes Unimed, na sede da Unimed. A Unimed tem uma sede nova lá e nós estaremos com o nosso staff pra fazer essa entrega bacana. E vai ter aferição de pressão arterial, vários serviços que a Unimed vai prestar uma corrida top, uma corrida premium, vamos dizer assim, pra apenas trezentas pessoas. Isso que é gostoso. A corrida e a caminhada e a gente já tá atingindo um número de duzentas e cinquenta pessoas. Então, tem um pouquinho de inscrição aí pro pessoal fazer. Pensa num evento organizado, pensa. É isso que você vai encontrar lá. Então, corre, acessa, se inscreve e a gente se encontra lá.